Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui para vocês 3 soluções, possíveis soluções para esse tipo de problema do iPhone estar sem funcionar o touch, parou do nada o touch então se você está com esse tipo de problema, que o seu iPhone parou o touch do nada e você quer voltar quer fazer com que ele volte a funcionar, nós trazemos aqui 3 soluções simples então antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo a gente é o único canal que está sempre estudando esse tipo de conteúdo para estar passando a solução de maneira gratuita para vocês, beleza? então deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, no Telegram para que várias pessoas possam conseguir alcançar esse tipo de solução de maneira gratuita, beleza? então antes de mais nada, se você não conseguir solucionar com essas dicas aí da gente você deixa aqui seu comentário para que a gente possa estar ciente do que está acontecendo e poder ajudar você de uma maneira mais efetiva, beleza? então vamos lá as possíveis causas desse problema bom pessoal, esse aqui é um problema muito recorrente aqui a gente vai mostrar o passo a passo para que vocês possam ter conhecimento do que está acontecendo aí com o seu aparelho, beleza? então antes de mais nada, as 3 possíveis causas e as soluções, beleza? então o que é que acontece? o primeiro passo para que você possa fazer e entender um pouco se o seu problema está apenas um problema fácil de se resolver ou um problema mais difícil, né? quando há um problema na placa, você precisa fazer esses 3 passos, beleza? então antes de mais nada, você vai fazer o primeiro passo o primeiro passo consiste em reiniciar o aparelho, beleza? então vários aparelhos, eles têm o botão home e o botão power aí para você estar fazendo esse tipo de reinicialização do aparelho a gente vai deixar aí os links para que você possa conferir como reiniciar o seu aparelho para cada modelo isso vai do iPhone 4 ao iPhone mais atual, beleza? então a gente vai deixar o link aí para que você possa conhecer justamente como faz para reiniciar o seu aparelho então o primeiro passo você vai reiniciar e vai ver se o seu aparelho vai voltar a funcionar se caso o seu aparelho voltar a funcionar, beleza, tranquilo isso foi apenas um problema instantâneo aí de software, beleza? então se você reiniciar o aparelho e ele voltar a funcionar o touch, tranquilo então não precisa nem seguir o segundo e o terceiro passo aqui agora se não solucionar, você vai para o segundo passo qual o segundo passo, pessoal? uma dica muito importante é que a gente vai passar na tela do aparelho isso mesmo, se você tem álcool isopropílico, você vai passar na tela desse aparelho então o único cuidado que a gente deve ter a gente vai pegar aqui a caneta para que vocês possam verificar é nos contornos aqui, certo? a gente não pode encharcar álcool a ponto de deixar vazar aqui nesses contornos como a gente está mostrando aí, beleza? então o que acontece? você vai passar aqui nessa região, vai passar aqui nessa região, vai limpar tudinho mas o que acontece? nós vamos colocar um pouco de álcool em um pano como também em um pedaço de papel higiênico, pode ser, certo? e a gente vai passar aqui sobre a tela para que a gente possa tirar as impurezas que estão dificultando o reconhecimento da tela em relação ao seu toque na tela, beleza? então a gente vai ter essas impurezas e vai ver se o aparelho vai voltar a funcionar caso não volte a funcionar, a gente tem que ir para o terceiro passo, beleza, pessoal? então, sim, em relação aos produtos que a gente deve passar é álcool isopropílico, é o mais indicado, certo? para que você possa fazer essa limpeza caso você não tenha, você pode usar o álcool comum, certo? mas com muito cuidado aí, para que ele não possa entrar nessas bordasinhas aqui, certo? como a questão aqui do conector para que não possa causar nenhum tipo de dano então é com muito cuidado, sem encharcar você vai colocar um pedaço de pano ou um pedaço de papel, toalha também pode ser, beleza? então, mas de mais nada, vamos agora para o terceiro passo terceiro passo, pessoal, é um passo que eu considero mais avançado por que mais avançado? porque dependendo do seu modelo você não vai ter como abrir o aparelho e ter acesso à placa mas temos modelos aí bem modernos também, como um iPhone 7, 8 você pode ter abertura mais tranquila aí, beleza? então, o que é que vai acontecer? no terceiro passo, pessoal, a gente vai ter esse conector isso aqui é o conector do Dolce, certo? o conector do Dolce o que é que vai acontecer? para que você venha solucionar, certo? você precisa abrir o aparelho, certo? então, se você tem um iPhone com os modelos mais novos então, você vai precisar de ajuda de alguém com esse conhecimento até mesmo levar para a assistência, que é o mais indicado mas, nesse caso, esse terceiro passo aqui é um pouco mais avançado, por quê? porque você vai ter que desconectar o Dolce do aparelho, certo? com muito cuidado e depois recolocá-lo, certo? de maneira muito cuidadosa para que você possa, assim, depois ligar o aparelho e ver se o aparelho vai funcionar mas, como eu disse, nós temos aí uma última vamos colocar aí como uma última dica para que você possa ver se esse problema ele está diretamente relacionado com a placa ou não se após esse, você colocar esse touch aqui no local do conector e ele não voltar a funcionar você tem que testar uma tela, certo? você tem que comprar uma tela ou até mesmo testar apenas e testar nessas lojas aí que vendem tela você vai testar uma nova tela, certo? para ver se o seu touch volta a funcionar se o seu touch não voltar a funcionar a gente vai ter a certeza que o problema está diretamente relacionado ao CI que é o último detalhe aqui se o seu problema, pessoal, estiver relacionado ao CI deixa eu só voltar aqui para que vocês possam ver o que é que vai acontecer alguma dessas trilhas aqui, ó ela vai estar com a solda quebrada, né? pessoal, comumente chama de solda fria ou qualquer tipo de nome aí que o pessoal coloca esse tipo de falha de CI aqui então, o que acontece? essas soldazinhas aqui elas vão estar trincadas, quebradas ou seja, não vai haver o contato a comunicação do CI com a placa então, por isso, devidamente nós vamos ter aí uma falha no touch então, você vai obrigatoriamente cumprir essas etapas se caso o seu aparelho volta a funcionar na primeira etapa você vai ter muita sorte na segunda etapa também já na terceira etapa já vai precisar aí de um conhecimento para abrir o aparelho para que você possa solucionar, pessoal então, antes de mais nada se essa dica te ajudou já se inscreve aqui no canal deixa seu like compartilha esse vídeo que é muito importante aqui para o canal e para que você possa receber essas dicas gratuitas, beleza? então, nós vamos deixar aí o link na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso a todos os modelos e a todas as formas de como reiniciar o modelo para que você possa seguir o passo a passo aí do primeiro passo desse vídeo beleza? valeu! até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!